Com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Música Música Choradeira da esquerda na Paulista. Agora a esquerda quer fazer um movimento na Paulista também, com o Lula, para competir com a direita. Eu gostaria muito de ver, eles estão desesperados, porque o Barroso, como você viu, diz que derrotou o bolsonarismo. E aí você vê a 25, no dia 25, lotada de pessoas que acreditam na direita, que acreditam no presidente Bolsonaro, que acreditam que o Brasil pode voltar a ser uma democracia. E do outro lado você tem os esquerdistas, aqueles que tapam os olhos para ver a multidão que tivemos no dia 25, e os outros que aceitam, os outros que dizem com toda a verdade, foi gigantesca. Só que eles trazem um desafio. A esquerda está desafiando o Lula a fazer um protesto igual o que o Bolsonaro fez. Meu amigo, estou pagando para ver. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Galera, o nosso próximo vídeo também vai ser imperdível, sabe por quê? Eu encontrei um professor aqui nos Estados Unidos, que não é de direita, que fez uma pesquisa que mostra que sim, nós tivemos muito mais gente na Paulista do que os cientistas da USP estão dizendo. Vou mostrar para você com tudo direitinho para que eles começam a ver a realidade. Galera, vamos estudar aqui essa fala desse petista aqui. Olha só o que o petista falou, vamos ver o que ele fala aqui para a gente entender isso aqui. Vamos lá. Olha só que isso aqui é importantíssimo. Vamos lá. Olha o que ele fala aqui. Vamos lá. A opção destrutiva. Ela navega sozinha, tanto é que nós estamos com um baita problema. Não vamos esconder a situação. Foi uma manifestação gigantesca. O nome certo é esse, uma manifestação gigantesca. Como é que é o nome certo? O nome certo foi uma manifestação gigantesca. O nome certo, uma manifestação gigantesca. Espera aí, eu quero ouvir de novo. Volta aí, volta aí. Vamos voltar aqui para ouvir o nosso querido. Olha, vai esquerdista. Fala aí como é que foi a manifestação esquerdista. Uma manifestação destrutiva. Ela navega sozinha. Tanto é que nós estamos com um baita problema. Não vamos esconder a situação. Foi uma manifestação gigantesca. O nome certo é esse. Uma manifestação gigantesca. Pessoal, você viu o que ele falou? Cientificamente se fala aí. Você viu o que ele falou? Nós estamos com um baita problema. E o nome certo é esse. Foi uma manifestação gigantesca. Aí ele vai pegar informações da USP, dizer que foi 185 mil pessoas. E o próximo vídeo, vou mostrar para você, um professor aqui nos Estados Unidos, mostrando quantas pessoas realmente cabem num metro quadrado. E aí tem uma outra pessoa, um outro vídeo do Sul do Brasil, que mostra realmente que aquele número que a polícia de São Paulo deu realmente está mais próximo da realidade. Vamos lá. Pela medição do mesmo grupo que tem pedido várias manifestações, fala assim, 185 mil pessoas. Ok, não é o um milhão que os bolsonaristas estão indicando, mas a proporção é a seguinte. Esse mesmo grupo da Universidade de São Paulo, que empregou esse mesmo metro, quando calculou a maior das manifestações feitas pelo campo de esquerda nos últimos anos, que foi a celebração da vitória do presidente Lula, calculou que ali havia 60 mil pessoas. Uau! Quer dizer, o mesmo grupo, digamos, que disse que Bolsonaro teve de 185 mil a 200 pessoas, acredito que foi 750, tudo bem, disse que o Lula teve 60 mil. Na verdade, do Lula deve ter sido 15 mil. E aí eles falaram 60 mil. E do Bolsonaro deve ser de 750, eles jogam para 200. Você sabe como é que a mídia é. Mas o ponto que o esquerdista está dizendo aqui é o seguinte. Mesmo que vocês digam que foi 185, são três vezes mais do que a maior manifestação do Lula. Olha o nível do que nós estamos falando. E aí me vem o Barroso e diz, nós acabamos com o bolsonarismo. Acabou não, Barroso. Acabou não. Acorda, rapaz. Acabou não. Você acabou ou não? Um terço das pessoas que estavam na Paulista ontem. É, um terço. Volta de novo. Um terço. Fala aí. Os feitos pelo campo de esquerda nos últimos anos, que foi a celebração da vitória do presidente Lula, calculou que ali havia 60 mil pessoas. Um terço das pessoas que estavam na Paulista ontem. E era para celebrar. É diferente você juntar gente para celebrar do que juntar gente para lutar. Então não vamos esconder, não vamos tapar o sol com a peneira. Uma gigantesca manifestação da extrema direita. Uau! Não vamos tapar o sol com a peneira. A gigantesca manifestação da direita. O cara de extrema esquerda dizendo isso. Extrema esquerda confessando que foi gigantesca. Porque foi! A pessoa pode ser de extrema esquerda, mas ele não é cego. Não é cego. Ao menos ele está dizendo a verdade. Vamos lá. E a questão é, as forças esquerdas estão em condições de responder a isso? Devem responder? Ou, ao contrário, devem se manter na mesma estratégia em que estão se conduzindo, que é a terceirização do enfrentamento ao neofascismo para as instituições? Essa era a minha última questão, exatamente. Vocês já ouviram aqui? Olha só a extrema esquerda revelando o plano de Lula. A extrema esquerda está dizendo que a extrema esquerda não está enfrentando o bolsonarismo. A extrema esquerda deixou na mão da Suprema Corte para lidar com o bolsonarismo. Por isso você vê o Barroso dizendo que nós terminamos com o bolsonarismo. Então você começa a ver a jogada sendo revelada. Eles confessando o que eles estão fazendo. E aí tem gente que diz que não, mas está aqui. A extrema esquerda confessando. Nós estamos diante de uma realidade. A única maneira que eu vejo de poder enfrentar, disputar as ruas, depois da manifestação de força da extrema direita ontem, eu não sei como é que é, a manifestação de força da direita que teve ontem, a manifestação de força, olha os adjetivos que ele usou, é de força gigantesca, meu amigo, é assim, o negócio... Cara, gigante! Tem bolsonarista menos feliz do que esse cara. Tem bolsonarista aí que não está tão entusiasmado como esse cara está gigantesca, poderosa, não vamos tapar o sol com a peneira, foi a maior manifestação dos últimos anos. Falei, caraca, esse cara de extrema esquerda está bom demais. Fala aí que eu quero te ouvir, cara. Fala aí. O que que outros colegas estão analisando? Eu não tenho nenhuma dúvida de que foi uma manifestação gigantesca. Gigantesca. Ele falou umas quatro vezes. Ela pode mudar a situação político-jurídica do Bolsonaro? Sozinha, provavelmente, não. Ela pode mudar a situação do Bolsonaro? Sozinha, provavelmente, não. Provavelmente. Então, mesmo a extrema esquerda teme que algo possa acontecer. Vamos lá. Mas ele está acenando com um pacto para a velha direita. Sim, exatamente. Ele está tentando reconstruir a ponte com a velha direita. A presença do Tarcísio e do Ricardo Nunes faz parte dessa estratégia. Aqui você lembra que eu falei para você. Ele está falando aqui. Ele está tentando, o Bolsonaro, o bolsonarismo, está tentando fazer uma ponte com a outra direita. Ele diz velha direita, a gente chama direita limpinha, etc. O que está acontecendo? Quando o Lula entrou no seu ódio do antissemitismo, a população brasileira despertou que o Lula sempre foi o mesmo. E o antipetismo despertou. Da mesma forma que o Lula está despertando o antissemitismo contra os judeus, o antipetismo está se manifestando na população brasileira. E várias pessoas que ali estiveram não eram bolsonaristas. Eram pessoas de direita que estão ali protestando pró-Israel, pró-liberdade, pró-democracia. São pessoas de direita que não necessariamente votaram para o Bolsonaro. Então, essa ponte sim está sendo feita. E esse é o medo da extrema esquerda. Porque eles sabem que essa ponte pode fazer com que o Lula caia. E eles estão desesperados porque eles estão vendo que dificilmente eles terão o poder de volta, uma vez perdendo esse poder. Eles estão desesperados. Vamos lá, fala mais. Ele está tentando encontrar um novo pacto com a direita tradicional. Mas, em tese, sozinha a manifestação de ontem não muda a situação político-jurídica do Bolsonaro. Mas é uma demonstração de força que não pode ser subestimada sobre qualquer critério. Não pode ser subestimada sobre qualquer critério. Olha o pavor da esquerda. Olha a choradeira, carai. Que coisa. Vamos lá. Continua, meu filho. Sob qualquer critério. É a mais importante manifestação política dos últimos anos. Vocês ouviram isso, pessoal? A mais importante manifestação política dos outros anos. Vou convidar esse cara para falar no meu canal, falar sobre o Bolsonaro. Eu acho que ele está se apaixonando com o Bolsonaro. Acho que ele vai votar para o Bolsonaro. Esse cara vai votar para o Bolsonaro. Eu acho que ele ficou comovido com a palavra da Michelle e ele virou de direita. Não tem nada comparado com isso nos últimos seis, sete anos. Nada. Nada comparado com isso. E nós temos que ter muito claro isso. Cara, eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Meu Deus do céu. Não tem nada comparado com isso. Não tem comparação. Ah, meu Deus do céu. Vai no comentário. Dá uma risada, pessoal. Dá uma risada aí, vai. Pois bem. A única maneira de nós respondermos a isso, se é... A única maneira de responder. Essa aqui eu vou voltar para a gente ouvir direito. Fala de novo aí, cara. Quero ouvir. Como é que vai ser a resposta? Fala para a gente aí. E nós temos que ter muito claro isso. Pois bem. A única maneira de nós respondermos a isso, se é que queremos alterar a maneira como estamos enfrentando o neofascismo, é o presidente Lula convocar a manifestação no dia 24 de março. Fazer exatamente como fez o Bolsonaro. Ir às televisões, ir às redes e chamar o povo à defesa da democracia, chamar o povo para defender o cessar-fogo na Palestina, chamar o povo para apoiar o governo nas ruas numa única manifestação no mesmo lugar. Vocês acham que ele tem coragem para isso? Eu pago para ver. Ah, eu estou torcendo. Eu estou torcendo, cara. Eu estou torcendo para ver, mano. Porque eles vão querer passar pano, vão querer inventar. Mas a gente vai tomar foto. Nós vamos fazer vídeos. E vamos ver os buracos. Vai ser a Paulista com o maior número de buracos. É claro que o Lula não vai aceitar. Pessoal, quem é que acha que o Lula vai aceitar esse desafio? Vai no comentário e diz para mim. Se você acredita que o Lula vai aceitar o desafio e fará uma manifestação no dia 24, bota um. Se você fala, Fábio, de jeito nenhum que o Lula vai aceitar esse desafio, coloca dois. Porque eu quero ver esse desafio. E aí ele fala, vai na televisão. O Bolsonaro nunca foi na televisão. Foram 12 dias antes. O Bolsonaro começou a falar no dia 12 mais 1 até para o dia 15, para o dia 25. O Lula pode começar hoje. Pode ir para Globo, pode ir para todo o meio de comunicação. Pode ir lá para os panfletos da Globo, dar dinheiro. E mesmo assim você não terá nem a metade do que o Bolsonaro teve. Nem a metade. E a gente vai tirar foto. Nós não vamos deixar a Globo dizer quantas pessoas têm. Porque, de acordo com a Globo, a Avenida Paulista só cabe em 200 mil. Mas, de acordo com a Globo, a parada gay foram 3,3 milhões. Eu sei. Eu sei. É Globo. Conversa com a Globo. Conversa comigo não. Conversa com a Globo. Eu não vejo outra alternativa. Ele não vê outra alternativa. Partidos, sindicatos, movimentos sociais não têm condições hoje de dar uma resposta ao tudo. A não ser que o presidente Lula assuma isso. Se não puder ou não quiser assumir, a tática vai continuar a mesma. Terceirizar as instituições no combate ao nofascismo. O que quer dizer terceirizar as instituições? Quem combate ao nofascismo é o STF. Quer dizer, combater o Bolsonaro com o STF. É o que todos nós sempre falamos para você. É o que todos nós sempre mostramos a você. E o que o Lula falou? O Lula proibiu todo mundo de falar. Você tem esse exemplo aqui, por exemplo. Olha, eles estão proibidos de falar sobre o protesto. Eles estão proibidos de falar sobre a manifestação. E você vê que até a Globo está calada. Porque o Lula mandou não falar sobre os protestos. O Lula mandou não falar. Em respeito à manifestação na Avenida Paulista no último dia 25, ficarei em silêncio. Que terão uma destinação mais rápida. Então, já são prédios. Decreto que institui o programa de democratização. Vamos dar início ao... E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Então, ninguém pode falar. Então, está aí o desafio. A esquerda planeja um protesto para superar a direita. Eu quero ver, cara. Eu quero ver. Então, abro aqui a casa de apostas. Se você for um petista e quiser apostar comigo, estou dentro. Diz para mim aí que eu nunca vou ser tão fácil ganhar dinheiro na minha vida. Vai ser a coisa mais fácil do mundo, cara. A esquerda ir para a Paulista. Olha, se o Lula for para a Paulista, vai ter mais gente vaiando ele do que gente aplaudindo. É bem mais fácil o Lula na Paulista ter um panelaço. Toda menina paulista vaiando ele, cara. Mas é mais fácil isso. A gente tem muita gente vaiando ele do que ele fazendo alguma coisa. Tá bom? Galera, eu sou o Fábio. Não esqueça de dar seu joinha. Tchau, tchau. Eu vou fazer um vídeo agora mostrando para você um professor aqui nos Estados Unidos que fez assim, mostrando para a gente quantas pessoas realmente cabem um metro quadrado. E aí a gente vai ter uma ideia de quantas pessoas realmente tivemos ali na Avenida Paulista. Então, Deus abençoe a todos vocês. Vejo vocês nesse próximo vídeo aí. Não esqueça. Compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau. Um abraço.